Essa parte aqui é show porque o acostamento é largo, só na subida da Marandu, do Massaguaçu o acostamento ali é restrito, mas pra cá é show. Se a gente deixa uma margem lá, olha o perigo por causa do despede, olha os bancos de areia, olha os bancão de areia, isso é direto, o litoral é assim, o banco de areia, tem que tomar cuidado, se bem de speed, a roda entra aí dentro aí, o cara derrapa. Aqui a temperatura já começa até a cair, muita árvore, muito criativa. Aqui antes eu fiz um vídeo uma vez, tava tudo parado aqui, ó, no trânsito, feriado, e aí tava passando o caminhão da coleta do lixo, os caras estavam no trânsito, esse cara, na maior alegria, cara, trabalhando, o pessoal todo indo passear e eu fiz um vídeo aqui, e aí, dá um salve aí, nossa, a galera fez mal festa na traseira do caminhão, ó, ó o barato, só vindo, mostro, fechou, tava fechado, então a temperatura cai, chegando ali o posto policial. Você encontrando o passo da MTB no asfalto, você vai cambiar a boca, duas pra cima, duas pra baixo no máximo, né, pra você levar num passo, não precisa ficar mudando, sobe, e daí se menos marxa se eu zamirar. o posto policial aí, não conhece aí, dá um joio aí. Vamos ao banco de área aí. E aí, que nem aquelas poças d'água, você tá na estrada ali, chove, fica uma forma as poças d'água, os caras vêm assim por hora e passam dentro. e aí, que, comenta, amanhã, vai levar numa praia de manão de novo, você tá na pé para aí, que não dá pra lá, e salve a terra de transcrição. O que é isso? Trem muito, eu gosto de tocar a Ubatuba A Ubatuba tá no canal Eu fui até Passa aí o centro de Ubatuba Fiz o que chama Paratinha Adiantei um pouquinho ali de Ubatuba pra frente, depois eu retornei Eu não fui pra Paratinha A gente lá de Ubatuba pra Paratinha já fez as competições aí E outros treinos Mas não tá no canal Eu prometo vocês que quando eu estiver em Ubatuba Eu vou fazer um Ubatuba Paratia aí Pra pôr no canal Bom, a gente já tem aí Praia Grande e Mungagó Mungagó Praia Grande Aí depois eu vim a Pertioga Pertioga Única Muna Caraguá Esclación Esclación Caraguá Caragó Batuba Então eu vou fazer um Ubatuba Paratinha Pra emendar É praticamente o litoral inteiro de São Paulo No litoral sul E no litoral No canal lá galera O diesel tá mais caro que a gasolina Onde que já se viu isso É muito tempo de areia Um pincão de areia Um pincão de areia Um pincão de areia Um pincão de areia Bem-vindo ao Batuba Capitão do Surf Hoje Aí surfistas, não me levem a mal Mas hoje A capital aqui é do ciclismo Beleza? Bem-vinda a capital do ciclismo Entramos em Batuba, beleza? Andar aqui pra frente Aí vem a Aranduva, a Lagoinha e assim por diante Pessoal Grande abraço a todos aí Vou ficando por aqui Tá bom? Deixe seu comentário, sua dúvida, sua pergunta Beleza? E a gente vai procurar pra responder Olha como tá assim Até a MTB mesmo Então aqui já é mais Friando mais raiz Mais... Vou entrar aqui, ó Deixa eu dar um cortezinho Maldão freio a carreta Então aqui é show Nativo Daqui a pouco o tempo muda aí O Baixuba Coqueirão aí da época do Dom Pedro Beleza, pessoal? Grande abraço aí, ó Deus abençoe a todos Tamo juntos Oito e oito hoje Terça-feira aí a nossa live Todas as terças e todas as quintas Grande abraço, pessoal Abraço pro Giba Pessoal da Macieira Grande abraço Também, beleza? Dá mó mó, as BD, ó Tamo junto Peiçola aí, ó Completa a tapeçaria Amagoarte E muitos aí, ó Que nos apoiam também Tá bom? Grande abraço, pessoal Valeu Tchau